Assassino em série. Foi assim que a senadora das Filipinas, Leila de Lima, uma das maiores opositoras ao governo de Rodrigo Duterte, qualificou nesta terça-feira o presidente do país. Ela ainda pediu que o Conselho de Ministros o declare inapto para dirigir as Filipinas. A senadora fez o apelo depois que o ex-policial Arturo Lascanhas acusou nesta terça-feira Duterte de comandar esquadrões da morte e de ter contratado assassinos de aluguel para matar opositores quando era prefeito da cidade de Davao. Duterte é um sociopata e um assassino em série, disse a senadora, que está em uma guerra aberta com o governo e é acusada de ter recebido propina em um caso que o Ministério da Justiça levou aos tribunais. Em seu ataque a Duterte, a senadora mencionou também as mais de 7 mil execuções extrajudiciais ocorridas nos sete primeiros meses da guerra contra as drogas iniciada pelo presidente. Nesta semana, começaram as diligências sobre o caso contra a senadora, acusada de ter recebido dinheiro de narcotraficantes presos durante sua etapa como secretária de Justiça. Leila de Lima, que conta com o apoio da organização Human Rights Watch, afirmou que a acusação é falsa e a atribuiu a uma tentativa de Duterte de silenciar seus críticos.